Começa agora o programa de Rubens, prefeito do lado do governador. Em São Luís é assim. Arroz de Cuxá combina com peixinho a beira-mar. Domingo de sol combina com praia e futebol. Final de tarde no Reviver combina com sorvete e pôr do sol. E sabe o que combina com uma São Luís mais justa, mais forte e mais digna para todos? Rubens, prefeito, com Flávio, governador. Pra Rondino, pro Rubens Junho, tudo vai dar certo pra São Luís. Esses dois aí sempre estiveram do mesmo lado. Rubens aluno, Flávio professor. Rubens deputado estadual, Flávio deputado federal. Mesmo partido, mesmo compromisso com a justiça social. Eu sou político de esquerda, eu sou vermelho, eu sou ligado ao Flávio Dino. Eu nunca dei um dia do meu mandato que não seja desse lado, nesse campo político. Ganhando ou perdendo eleição. Isso não importa. O que importa é você ter seu funcionamento claro. Ter um governo mais voltado pro social, um governo voltado pra quem mais precisa. O cara é ficha limpa. Depois de ser eleito três vezes o melhor deputado do nosso estado, Rubens foi convidado por Flávio Dino para ser secretário das cidades. Trabalhou para garantir casas mais dignas para mais de sete mil famílias, para construir o Batalhão Tiradentes. Reformar o Viva Cidade Operária e a Praça do Quatrac, para garantir o programa Nosso Centro. Foi o secretário que olhou muito pra população. Vou ter minha casa, meu apartamentinho, tenho a terra firme. Agora é só alegria. E sabe o que vai combinar daqui pra frente? O cheque Minha Casa Estadual do governador Flávio Dino com o cheque Minha Casa Municipal do Rubens Prefeito. O hospital da ilha com o novo socorrão de São Luís. As escolas dignas com as creches 24 horas. Rubens Júnior é o nosso candidato a prefeito. E sei que ele fará um grande trabalho em São Luís. Por isso, com muita fé, peço o seu voto. Vote meio assim. É Rubens, é Flávio Dino, é Lula. Traz o sorriso de volta do povo trabalhador. Traz a esperança de prata, de um sonho de um lutador. É Rubens Prefeito do povo, com trabalho, com fé e amor.